Cinco vezes que Sakura ultrapassou os limites em Naruto O vídeo de hoje é sobre Naruto Sakura Aruno se tornou uma das personagens favoritiras dos fãs em Naruto Mas ela passou dos limites incontáveis vezes Em partes, isso acabou colaborando para sua reputação de inútil Embora ela realmente não seja Pensando nisso, separamos abaixo cinco vezes que Sakura acabou indo longe demais Sem usar a cabeça Mas antes de irmos para o vídeo de hoje Eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações E se não for pedir demais Eu peço que você deixe um joinha no vídeo para ajudar o nosso canal Ela insultava com Naruto por ele não ter paz no anime Enquanto Sasuke procurava pelo Naruto para acerto de contas Sakura demonstrou-se confusa E logo em seguida criticou o comportamento do Naruto Que se devia ao fato de ele não ter paz A crítica sobre a falta dos pais do Naruto Acabou servindo para o próprio Sasuke Que também cresceu sem seus pais Então, mesmo sem saber Ela acabou afetando o próprio Sasuke Ela queria se tornar uma criminosa Sakura estava disposta a fazer o impossível para ficar ao lado de Sasuke E isso inclui até mesmo entrar para o mundo do crime Ela arriscou a sua vida se oferecendo para embarcar em uma jornada ao lado de Sasuke Enquanto não parecia entender o perigo que era Orochimaru Ou os rótulos que iria adquirir caso fugisse para ajudar um criminoso Forçando Naruto a prometer que traria o Sasuke O Naruto nunca volta atrás com sua palavra O que torna suas promessas em verdadeiras dívidas Sakura praticamente exigiu que Naruto prometesse trazer o Sasuke de volta para a vila E ele acabou tendo que concordar Essa promessa acabou custando caro para os sentimentos do Naruto Ao mesmo tempo, Sakura não parecia se importar com isso A não ser sua própria dor Ela bate no Naruto o tempo todo Socar o Naruto acabou se tornando um hábito na vida da Sakura Se a ideia era ser uma alívio cômico Acabou passando dos limites Se juntarmos todos os vilões da série Nenhum deles bateu tanto no Naruto como a própria Sakura Ela gostava do Sasuke Sem se importar com o que ele fez Sasuke cometeu muitos crimes graves Tantos que ele se tornou o procurado das maiores nações ninjas Ele também tentou matar a Sakura mais de uma vez Mas nada disso nunca mudou os sentimentos da personagem sobre ele Basicamente, sua vida é dedicada ao Sasuke O que passa totalmente dos limites Se vocês tiverem gostado por favor Se inscreva no canal Deixa o joinha e ative o sininho